Então eu vou usar uma apresentação, aqueles que me conhecem vão entender isso como propaganda, é um pouco, mas eu acho que ela serve como pano de fundo para a discussão que foi proposta, que era lidar com temas relacionados a como engenheirar suporte, e logicamente que com um viés voltado para a parte aeronáutica, aeroespacial, em função desse ser o viés do laboratório. Por onde eu passei para chegar no laboratório, eu sei que isso às vezes pode soar meio estranho, eu não sou um cara modesto, me perdoem por alguns potenciais ou possíveis excessos em alguma coisa. Eu sou de uma época que isso era bacana, hoje não é mais tão legal, hoje é politicamente incorreto, enfim, mas não importa. O fato é o seguinte, eu sou oficial da Força Aérea, sou aviador, sou piloto de caça, e tive que interromper a minha carreira como piloto razoavelmente cedo, por ser diabético. E aí apareceu a oportunidade de estudar. Eu comecei a estudar a logística em 96, sem ter tido nenhuma experiência como mantenedor nos esquadrões que eu voei. Eu era o operador, eu era aquele cara que chegava na casa de pista, olhava o relatório, via quais eram as indisponibilidades do avião, via qual era o avião que estava disponível para eu voar, fazia lá o meu voo, e não era raro quando eu voltava do voo, eu preenchi o relatório, e via o avião sendo tratorado para o hangar, meses, até aquele tail number voltar para a linha de voo. Aquilo sempre me causou curiosidade, mas ficava na curiosidade. Aí, o tempo passa, o tempo voa, a gente passa para o outro lado, e começa a estudar tudo o que tem que acontecer para ter pronta resposta, para ter o sistema pronto para aquilo que se precisa. Então, muito da motivação da criação do Laboratório de Engenharia Logística do ITA, vem de uma parte das percepções aliadas ao conhecimento acadêmico que eu adquiri ao longo desses anos todos, para montar a estrutura que está sendo montada lá no ITA, está certo? Então, aqui dá para perceber, talvez alguém pergunte por que um urubu-rei, no símbolo do... eu tenho várias explicações, mas nenhuma delas é séria, são todas não sérias, é porque eu acho bonito, e é um grande planador, eu sou fã da aviação planada, sou piloto de planador, e o urubu-rei é um pássaro logístico, porque ele praticamente não usa energia para voar, ele usa as correntes de ar, come carniça, ou seja, é um pássaro sustentável, mas é tudo besteira, vamos lá. Aqui embaixo vocês percebem o símbolo da Universidade de Lulio, que é uma universidade que fica lá no extremo norte do hemisfério norte, fica a 80 quilômetros do Círculo Polar, na Suécia, que tem uma divisão de engenharia de operações e engenharia de manutenção única, até onde eu conheço das universidades por aí afora. E o fato curioso disso aí é que tem uma participação muito significativa da Saab lá, e de Lulio na Saab, no que diz respeito à suportabilidade. Aqui aparecem dois símbolos, o do DCTA e do Comando Geral de Apoio, o DCTA em função de aquisição, pesquisa e desenvolvimento e área acadêmica do ITA, o Congap por ser o dono das frotas dos aviões que a FAB opera. Uma participação do SISB, que é um órgão de fomento, da Embraer, da Saab e de uma empresa que fornece software de otimização em várias áreas da suportabilidade, que, coincidentemente, é uma empresa sueca. Mas ela está nessa história até antes desses dois parceiros. Então, percebe-se que o esforço de implantação, ele não ocorreu da cabeça de uma pessoa, mas de um concurso, de uma série de condicionantes e argumentos para que a iniciativa pudesse ir à frente. Talvez, se faltasse qualquer um desses aí, as dificuldades iam ser muito maiores. A ideia é apresentar o desenvolvimento da iniciativa, mas no intuito de discutir engenharia logística e desafios relacionados à engenharia logística. Então, eu vou acabar passando pela apresentação do laboratório, mas a ideia é o conteúdo do que o laboratório lida. Esse é o principal tema que é esperado que seja discutido. Motivação, argumentação, uma parte de educação, uma parte de pesquisa e desenvolvimento e uma conclusão. Talvez a principal motivação venha do fato de eu me sentir sozinho, às vezes. Sentir sozinho é o seguinte, eu vou discutir um determinado assunto com um cara que devia ser tecnicamente capaz de discutir aquele assunto comigo e ele não é capaz. Aí eu olho para os professores do ITA que lidam com essa área e eu percebo que eles não existem, porque essa área nunca existiu no ITA. Existiu alguma coisa de confiabilidade, mas de forma não integrada a outros conhecimentos que resultem em insuportabilidade. Então, meio que dessa solidão no entendimento dos problemas, de novo, eu não sou um cara modesto, né? Mas o entendimento de engenharia logística, na comunidade aeronáutica, é um negócio meio... meio truvisco. Porque se você conversar com um mantenedor, ele tem uma perspectiva. Se você conversar com um engenheiro de concepção, ele tem outra perspectiva. E essas perspectivas, às vezes, são confusas. Então, a motivação veio de perceber esses pouco entendimentos, essas áreas que falam assim, caramba, mas esse aqui não enxerga do jeito que teria que ser, enfim. E eu não estou falando única e exclusivamente, eu estou falando da área acadêmica também. porque um dos cuidados que eu tive quando estruturei o Aerolog Lab foi dar uma olhada USP São Carlos, Itajubá, Berlândia, UFMG, Unifei, a própria Unital, onde quer que houvesse um curso de engenharia aeronáutica, eu falei, não, com certeza alguém tem alguma iniciativa. Todas têm iniciativas para ensinar manutenção. Mas ele ensina manutenção, não ensina desenvolvimento para manutenção. E quando ensina manutenção, ensina o que é um cheque isso, o que é um cheque aquilo, a parte de certificação, que é extremamente pesada em cima disso. Bom, outra coisa que são as aquisições de sistemas novos pela FAB. E uma série de mudanças relacionadas ao desenvolvimento de sistemas aerospaciais complexos. Os sistemas estão cada vez mais capazes e as frotas cada vez menores. Com frotas cada vez menores, eu não tenho mais algumas economias de escala que eu sempre tive. E eu não tenho economia de escala, eu tenho que ter um modelo de negócio que se adapte a isso aí. E novos desafios passaram a surgir, principalmente no que diz respeito a contratar desempenho de suporte. Então, se o cara que entende suporte já é mosca branca, o cara que entende de suporte a ponto de ser um cara bom para contratar isso aí, fica mais difícil ainda. Está certo? E uma série de ineficiências em contratos de suporte, não só da FAB, mas experiência de outras empresas e forças aéreas com problemas semelhantes. Então, o desafio tem uma oportunidade, porque a Força Aérea vai mudar necessariamente com a utilização do Gripen e do KC 390 também. Então, além de tudo, tem uma oportunidade, porque quando vem um sistema novo, as pessoas parecem que... É que nem brinquedo novo. Brinquedo novo, todo mundo presta mais atenção. Então... E um outro aspecto relacionado a o que a área acadêmica entende disso, que também é um negócio meio complicado. E eu vou argumentar isso mais detalhadamente um pouco adiante. A principal iniciativa que eu conheço no sentido de... Bom, a maioria de vocês são engenheiros e engenheiras. Há uma crítica no sentido de dizer que o engenheiro pode se formar e não ser capaz de engenheirar nada. É uma crítica que existe genérica para os cursos de engenharia de hoje. Existe uma iniciativa, a iniciativa vai ser apresentada também para frente, que tenta reverter, tenta tornar o cara capaz de engenheirar produtos e serviços de uma forma mais... Mal na massa. E apesar de existir essa iniciativa, ela não ser uma iniciativa que todas as universidades seguem, o próprio ITA, muito embora conheça a iniciativa, não segue, não é membro, os próprios caras que lidam com isso estão normalmente mais preocupados, voltados e com experiência para lidar, com o ciclo de desenvolvimento do produto e não com o ciclo de vida inteiro do sistema onde aquele produto vai ser utilizado. Está certo? Então, tudo isso é motivação para falar, caramba, tem que ter uma ruptura aí. Ou então, continua tudo do jeito que sempre esteve. Tudo que eu vou falar aqui só faz sentido se houver algum tipo de mudança de comportamento. Bom, é preciso entender logística. E estava discutindo com o João que cada um entende logística do jeito que lhe é conveniente. Talvez o texto que eu mais goste, que lida com essa discussão, ele define quatro tipos principais de logística, que são meio que, existe uma série de áreas comuns a essas logísticas. Uma delas é a logística de negócios, que é essa dos livros do Balu, do Lambert e outros caras que tem aí nos cursos de logística integrada, de supply chain, que você vê por aí. Você tem uma logística que tem especificidades quando você trata de um evento, por exemplo, as Olimpíadas. Os Jogos Olímpicos representam o maior desafio logístico que existe em tempo de paz. Se não for tempo de crise, não tem nada que dê mais trabalho do que uma Olimpíada do ponto de vista logístico. Muita gente até critica o quão caro isso custa. Eu não vou nem comentar a nossa situação. Estou comentando de forma geral. Uma outra é ligada a processos. Então, se eu tenho uma companhia de transporte urbano, eu tenho processos que repetem todos os dias, como a escala de motorista, a escala de abastecimento dos ônibus, do cobrador, do controle de tráfego, uma série de outras coisas. Uma quarta logística é chamada por esse autor de engenharia logística. E essa está ligada ao suporte de engenharia para garantir suportabilidade a sistemas complexos, que é o viés do Aerolog Lab. Agora eu pergunto para a Thalita, é possível suportar uma aeronave só com engenharia logística, sem as outras? Não é. Você precisa de todas. E de forma integrada, inteligente, coerente. Então, do histórico. Em 1996, eu fiz o curso de especialização e ele me classificou para fazer um mestrado fora, no Instituto de Tecnologia da USAF, em gerenciamento de manutenção. Aí eu cheguei lá para fazer o curso, não tinha quórum. E eu acabei sendo matriculado no gerenciamento logístico, que era um curso mais amplo, que envolvia as outras logísticas também. No fim, me dei bem, porque era um curso melhor para enxergar as coisas. Só que eu acabei cumprindo os créditos para o diploma em gerenciamento de manutenção e em gerenciamento logístico do processo de aquisição. Gerenciamento logístico do processo de aquisição é exatamente o que a Copac faz. A Copac é uma atividade logística. É considerada, academicamente, uma atividade logística. É logística de procurement, de acquisition, mas é uma atividade logística. Quanto que eu conhecia da Copac à época? Nada. Se, por um lado, eu não tinha experiência, eu também não tinha vícios. Então, o que entrou, entrou, teoricamente, limpo para a história. E, assim que eu voltei do mestrado, a FAB estava começando o programa FXBR, onde havia um processo de seleção em andamento, onde as empresas, à época, da Sô, parceira da Embraer, a Saab, parceira da BAE, a Lockheed Martin, não sei se estava com alguém, o Biro MIG e o Biro Sucói, junto com a Rosoborona Export, apresentaram as suas ofertas. E nessas ofertas, foram apresentados requisitos logísticos. Ou melhor, foram pedidos, pedidas respostas a requisitos logísticos desenhados pela FAB. Tem um fato curioso, que a FAB meio que não sabia como pedir. Então, ela fez um corte a colacopia de um requisito de um outro avião e mandou. Quando chegaram as respostas, não havia gente com capacidade técnica para entender aquilo direito. E aí o pessoal falou, não, tem um pessoal que acabou de chegar do mestrado que talvez esteja afiado nesse assunto. O que tinha para ser avaliado era, by the book, o que a gente tinha visto no mestrado. Então, imediatamente, um grupo desses oficiais foi alocado à gerência logística do projeto FXBR lá na Copac. E aí veio uma cancha e experiência que eu considero, talvez, o principal divisor de águas da minha carreira. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de avaliar no papel, na prática, visitando as empresas, visitando os operadores, esses cinco sistemas. Então, deu um... uma... impressionante como você tendo conhecimento, como cabe muito mais conhecimento. Você sem conhecimento, parece que não entra, não tem espaço para mais nada. pô, foi um negócio realmente muito interessante. Aí, o projeto acabou sendo cancelado e tudo mais, mas, dentre outras coisas, nós visitamos todas as linhas de montagem e... dos cinco fabricantes. Além de ter estudado o desempenho logístico deles de tudo quanto foi jeito. ali percebeu-se uma coisa, não bom conversar com a empresa. Não bom conversar com a empresa. Melhor conversar com o operador. Porque você conversa com a empresa, você ouve verdades convenientes. e, de repente, são omitidas coisas inconvenientes. Eu até entendo, porque se eu fosse desenvolvedor da parte de suporte da empresa e tivesse as minhas vedetes, as coisas mais legais, era disso que eu ia querer falar. Eu não ia querer falar das coisas que eu não fiz. E muita gente não fez um monte de coisa nesses cinco sistemas que eu falei para vocês. Bom, acabou o projeto, eu acabei o meu doutorado, e fui transferido do ILA, que era onde eu trabalhava, para a Copac. Quando eu cheguei na Copac em 2008, não tinha mais ninguém do projeto FX1, do FXBR. E ia começar o FX2. Aí, toma que o filho é teu, gerente do projeto FX2. Monta o processo de seleção. Aí, não prestou. Porque eu tinha acabado o meu doutorado. Eu estava com metodologia, eu falei, deixe comigo. não vai ficar um fio solto na comparação entre as aeronaves. Então, eu tive a oportunidade de contar com o time. A Força Aérea fez um trabalho que eu reputo muito melhor e mais especialista no FX2 do que no FX1. Então, montou-se um time, blindou-se uma série de coisas, tomou-se um cuidado absurdo para que não houvesse fio solto, para que houvesse um gerente de imprensa. Mas eu não vim aqui para falar de FX2. O fato é o seguinte, que ao montar o processo de seleção, eu tive a oportunidade de ainda mais poder, eu uso alguns termos em português, meio em inglês, de fazer os cutucments, de cutucar onde precisava vir a informação para que as comparações pudessem ser feitas. e ao lidar com o projeto FX2 ao longo de todo o processo de seleção, eu fiquei na Copac até o final de 2012. Eu trabalhei no FX2, no KC390, no KCX2, no TX, uma parte pequena no HXBR. Foram os projetos que eu trabalhei, sendo que eu fui gerente do FX2 e do KCX2. Super Hornet, Rafale e Gripen. Na verdade, aquilo é um Gripen CID, o Gripen que estava sendo ofertado era uma versão que ainda não estava pronta do avião. Aí eu tive o cuidado de pegar uma frase do site do INCOSE. e colocar aqui, eu não sei direito quem é esse Brian Marr, mas ele estava lá no site do INCOSE e eu acredito que ele saiba do que ele está falando. Então, ele coloca aqui, Most systems engineers accept the following basic core concepts. E aí vem, Understand the whole problem before try to solve it. Translate the problem into measurable requirements. Examine all feasible alternatives before selecting a solution. Romulo, você consegue ler daí? Leia para nós aqui. Vamos lá. Make sure you consider the total system life cycle the birth to death concept tends to maintenance, replacement and decommission. If these are not considered in the order of the past, major life cycle, cost can be ignored. está aqui. É de systems engineering. A minha pergunta é o quanto que isso acontece? Eu tenho que ter certeza de considerar a abordagem do ciclo de vida total, desde o nascimento até a morte, tá? No desenvolvimento de tudo. Dependendo de quem pega isso aqui e desenvolve, você tem um output. dependendo de quem você pega para fazer isso aqui, você tem outro. Se você pega um cara que é um engenheiro de conceito, ele vai dizer, não, nós fazemos isso aqui. É completamente de um engenheiro de conceito que tem conhecimento em suportabilidade para fazer isso aqui. E o fato do cara ser engenheiro de conceito não garante que ele entende patavinas de suportabilidade. Então você pega um grupo de engenheiros de conceito para desenvolver a suportabilidade, vai sair. mas se a gente quiser excelência, não vai sair. Você precisa de um grupo de engenheiros de conceito que conheçam e entendam de engenheiro de suportabilidade. Senão, não sai excelente. E o resto aqui, make sure to test, blá, blá, blá. Bom, na sequência aqui, isso aqui está no site do Encoza, eu usei. Agora vamos lá. Dois desses sistemas que eu considero equilibrados logisticamente. Eu não vou falar de nenhuma coisa do projeto FX2 porque eu acho que não cabe. Mas eu posso dizer que o Super Hornet e o Gripen são equilibrados do ponto de vista logístico. É importante ser equilibrado. Você não ter problemas significativos em uma área ou em outra e tudo mais. Então eu estou deixando um dos sistemas de lado para fazer a comparação que nos interessa aqui. Quando você estuda em detalhes o Super Hornet, você fica com a impressão de que a suportabilidade dele é mais da mesma coisa. Quando você estuda a suportabilidade do Gripen, você percebe uma série de inovações. Aí você fala, caramba, por que um é repleto de inovação e o outro não é? Nós não estamos falando de nenhum incompetente. e os dois neuróticos com engenharia de sistemas. Então, não é só isso que me leva a considerar que o problema não é engenharia de sistemas, mas se você entender a história do desenvolvimento dos dois e quem desenhou os dois, você vai perceber que os times da Saab são muito menores e mais multidisciplinares do que os times da Boeing. O cara da Boeing ele é desenhista. O cara da Saab ele é desenhista, mas é desenhista da Saab que é pequena, a Saab comercial quebrou. Não é um exemplo, mas a Saab defesa tem as suas virtudes. Esses caras vêm desenvolvendo avião desde os 40's para o conceito de operação sueco. Qual é o conceito de operação sueco durante a Guerra Fria? Primeiro, a levar a porrada do russo. Então, considerar que a aviação sueca ia poder voar das suas bases aéreas era de uma ingenuidade absurda. Então, desde que o mundo é mundo, os caras desenvolvem sistemas para operar desdobrado. De onde? De pátio de estacionamento e pedaço de pista. Então, o cara que desenha para a Saab ele tem que desenhar um sistema que tenha logística leve para poder operar de um posto de gasolina. Ele não vai poder levar uma bancada de teste do tamanho de um prédio para testar o cara lá. Ele tem que ser um avião que tenha pouco teste, que seja realmente operacional e responda. Ele vai ter que posar curto e uma série de outras coisas. Tem as outras características também. Só que, ao longo dos anos, isso ficou incorporado no desenhista da Saab. Não ficou incorporado no desenhista da Boeing. O desenhista da Boeing segue o quê? Engenharia de Sistemas. Ele desenha e tem o trabalho dele conferido por um time de manutenibilidade, que é bom, que faz o trabalho dele. De novo, o Super Hornet é equilibrado. Daí veio uma conclusão. Algum dia, algum mantenedor vai desenhar um avião? Não vai. Quem vai desenhar um avião é engenheiro de concepção. Então, não adianta eu ficar ensinando essas coisas para o mantenedor. Não, não me entendam mal. Não é que o mantenedor não precise de educação e treinamento nisso. Ele precisa. Mas não adianta eu ensinar todos os mantenedores do universo nisso para garantir inovação. Para garantir inovação, eu tenho que ter essa cultura nos caras que desenham desde o primeiro, da primeira linha. Porque quando ele está desenhando, como eu sou de Piracicaba, né? Eu falo esse português suave. Quando ele está desenhando, nem que ele percebe uma oportunidade de melhoria, ele faz com que ela aconteça. É diferente do outro cara que desenhou do jeito que ele sempre desenhou, inclusive as coisas que ficaram mal desenhadas, ele vai desenhar de novo. Aí vai vir um cara e vai falar, pô, mas precisa de uma porta aqui. Aí porta, a porta vai estragar a estrutura, aí vem aquela briga que a gente vê na fase 3 do PE, discussões homéricas lá e tudo mais. Bom, então a história é a seguinte, eu tenho que ter cultura de engenharia de suportabilidade mais divulgada. Esse é o principal motivo do Laboratório de Engenharia e Logística do ITA. Na história de como o laboratório surgiu, teve uma viagem lá para a Suécia no começo de 2014, quando eu era pró-reitor de administração. Pró-reitor de administração cuida de telhado, goteira, mas eu fui para o ITA com uma condição, que eu pudesse dar aula. E o reitor me aceitou nessas condições e me convidou para ir para a Suécia. Eu falei, por que ele queria que eu fosse para a Suécia com ele? Porque eu conhecia tudo do FX2. E ele queria discutir com o Chalmers, Link Shopping e KTH os outros projetos de parceria do ITA, que eram até razoavelmente independentes do FX, que já havia uma série de coisas em desenvolvimento do ITA com essas universidades. Eu falei, professor, eu vou, eu sou um homem com uma missão. Eu vou para descobrir quem foi que deu suporte acadêmico para a Saab. Porque é muito by the book o que eles fazem. By the book e o by the book coerente da coisa. Entendeu? Porque tem o by the book que fala assim, ó, a gente fez o by the book, aí a hora que você espreme, o by the book não foi tão by the book assim. Então, Chalmers nada, Link Shopping nada, CTAH nada. Aí um cara lá de Link Shopping falou, não, o que você quer é o que o pessoal de Lulio faz. Essa divisão de Lulio, são 50 professores do autores na divisão. Tudo bem que eles cuidam de ferrovia, mineração, manufatura e aviação. Mas são 50. Lá no Aerolog Lab são dois. Seremos mais. Seremos mais em algum tempo. Então, tem suporte acadêmico forte nisso também. Segundo o nosso ponto de contato lá em Lulio, o único lugar para juntar mantenedor acadêmico seria num lugar aprazível como Lulio, 80 quilômetros do ciclo polar norte, temperatura abaixo de menos 10, boa parte do ano. Bom, outra coisa interessante do laboratório, ele tem que lidar com o conceito de triporrilix. O que é o triporrilix? É uma hélice tripá que lembra ao girar e se deslocar o DNA. Então, seria uma relação ganha, ganha, ganha com esses parceiros aí. Mas com a liderança da academia, porque a academia teoricamente é mais isenta. A academia, no caso do Aerolog Lab, é uma academia meio truvisca, porque nós somos academia e governo. Então, eu tenho que confessar que numa das discussões com a Saab, da criação do Aerolog Lab, isso ainda é pauta das discussões com a Saab, a Saab falou, espera um pouquinho, eu vou apoiar você, você vai fazer de graça para a Força Aérea o que eu pretendia vender? Eu falei, é. Aí ele falou, mas o que eu ganho com isso? Eu falei assim, ou você me ajuda ou eu te audito, porque o conhecimento vai ser desenvolvido aqui no Ita, queira você ou não, né, porque o conhecimento ele expande. Lógico que se for com a ajuda deles, né, então eu estou forçando um pouco a barra para ser um pouco mais dramático, né, mas mais ou menos isso. E uma coisa parecida acontece com vocês, com a Embraer, né, será que tem alguma coisa que o laboratório vai acabar fazendo que vai dar cancha para a Força Aérea lidar melhor nos contratos com vocês? Naturalmente, é o objetivo do laboratório. Da mesma forma que é o objetivo do laboratório treinar e educar engenheiros de vocês para que façam da melhor maneira possível a parte de vocês e entreguem um produto melhor. Eu sou cobrado pela Fábio, mas por que você está ajudando a Embraer? Eu falei, a ideia não é ajudar a Embraer, é ajudar o desenvolvimento de engenharia de suportabilidade. Então, por que essa história toda? Para ter uma relação ganha, ganha, ganha. Na parte acadêmica é mais fácil do que na mesa de contrato. Mas uma coisa que eu lembro das minhas discussões lá na Copac, onde eventualmente eu estava discutindo com um homem ou uma mulher de uma empresa e com os cutucments, você cutuca daqui, cutuca dali, aí você vê, você fala assim, esse cara não sabe nada. E ele tem uma meta, normalmente essa meta é uma cifra, mas você quer entender o que está por trás da cifra. Não é porque você não quer pagar a cifra. Eu uso nas minhas aulas, tem algumas coisas que o cliente vai pagar feliz da vida, mas ele quer saber o que está por trás daquilo. Aí o desespero bate quando você, com os cutucments, percebe que o cara do outro lado da mesa não responde. Aí às vezes ele chama o outro cara e você percebe, aí você fala, caramba. Em alguns casos, quem vai sair pior é a indústria. É a indústria, porque ela está colocando coisas ali. agora, do ponto de vista do governo, o que interessa? Transparência, entendimento. Tem áreas que são cinzentas? Tem. Essas áreas, riscos compartilhados. Agora, independente de qual seja o negócio, é interesse do governo que a indústria faça lucro. Isso é muito claro. É muito mais fácil isso eu falando do que na hora do vamos ver na mesa de contrato. eu sei. Na hora ali do pau-come, eu sei que a coisa não é fácil. Bom, a ideia do Aurolog Lab é meio que preencher algumas dessas lacunas. Parcerias. Então, aqui a gente percebe uma parceria forte com os sistemas da Força Aérea que vão utilizar o laboratório. A ideia é que boa parte dos engenheiros que vão trabalhar na gerência do FX2 e do KCX2 passem pelo laboratório no curso de mestrado como alunos para trabalhar na gerência da frota. Está certo? A parceria com a Embraer. Mais da metade dos meus alunos hoje é da Embraer. A parceria com a Saab. A gente tem dentre outras coisas um projeto de offset com eles onde cinco programas de mestrado serão desenvolvidos no Aurolog Lab. Ninguém vai para a Suécia. A ideia não é ir para lá estudar. É desenvolver o estudo no Aurolog Lab a respeito de sistemas e subsistemas de suportabilidade do Gripen and beyond. Assista com o que é a empresa de software que é parceira desde o primeiro dia que a Fab usa o software deles. Então a bem da verdade fui eu que fui o cara que avaliou o software e fez a nota técnica para que a Força Aérea comprasse o software. Quando eu fui transferido para o ITA o cara que falou comigo ele falou assim o que você está indo fazer aí no ITA? Eu falei não estou indo aqui ele falou o que você precisa? Eu falei eu preciso que você me passe as licenças para que eu possa usar o software no laboratório. O cara falou na hora porque a licença acadêmica do software não é grátis. muito embora a Fab tenha o software para eu usar academicamente é melhor ter licença acadêmica por causa de copyright enfim. E a Universidade de Lulio onde a gente montou um programa de duplo diploma de doutorado onde os dois primeiros alunos estão completando o segundo ano agora no segundo semestre e vão passar o ano que vem inteiro lá fazendo a parte acadêmica do doutorado deles de lá lá. Qual é a ideia desses programas de doutoramento? É formar professores na área porque não tem professor disso que a gente está conversando no mercado. Então uma das preocupações do laboratório é formar gente para trabalhar nisso. Então isso explica boa parte das nossas parcerias. Umas estão mais adiantadas e melhores mais suaves do que outras. Por exemplo não entrou um tostão até agora. eu não tenho nenhum projeto de pesquisa suportado o único ente que está suportando isso tudo é o orçamento do ITA que paga o meu... Mas a ideia é que a gente tem uma série de projetos estruturantes aí nesse guia de como desenvolver suportabilidade em sistemas de defesa do Defense Acquisition University que é uma fonte excepcional de dados para isso aqui. Então tem algumas aqui Sustainability as a concept muito bonito falado mas como é que você faz isso acontecer? Como é que você vai impregnar o desenvolvimento do produto de suportabilidade e sustentabilidade? se tem um laboratório interessante para verificar isso é a fase 3 do PE a fase 3 do PE é interessantíssima nesse aspecto está sendo desenvolvido um sistema e você percebe a cultura da organização em primeiro lugar e as dificuldades culturais de impregnar de suportabilidade determinadas fases do desenvolvimento aqui tem um monte de outras coisas mas eu reforço aqui Moving to a Data Electric Driven Sustainment Strategy não tem jeito eu tive que montar no laboratório um setor cuja primeira aula a primeira disciplina foi oferecida hoje né Elias assistiu a aula lá que é na parte de e-maintenance e-maintenance aquela definição mais simples do 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 Marx ele teve tem uma lá que é é é o gerenciamento de todos os dados em prol de resultados de manutenção que é o futuro né hoje mesmo com sistemas legados eu já tenho mais dados do que eu sou capaz de utilizar para transformar em resposta de suportabilidade então quase todas as iniciativas técnicas do laboratório hoje passam por por esse viabilizador que pode eventualmente chegar até a Big Data hoje não é apesar de ser dado pra caramba ainda não é mas aqui um exemplo do cluster aeronáutico daqui de São José dos Campos que está aí desde os 50's e nenhuma iniciativa em termos de suportabilidade com os institutos do CTA com a indústria praticamente nada é no sentido vocês percebem uma certa propaganda do laboratório aqui né eu falei né bom o CDIO Initiative que é aquele negócio que eu estou aproveitando a onda deles é uma sigla que vem de Conceive Design Integrate and Operate eu sou fã do Operate por quê? porque ele chama atenção para a operação do sistema que você está desenvolvendo ou para a operação do serviço que você está desenvolvendo com ferramentas de engenharia tá então se você acessar os sílabos lá do do CDIO é bastante interessante bastante completo é agora o quanto que o ITA segue da filosofia CDIO não é membro e são iniciativas isoladas tá então eu não vou ler muito da parte se você olhar todos esses três primeiros itens você tem alguma coisa relacionada ao desenvolvimento de suportabilidade como um milestone agora o principal envolve a operação que você tem que garantir a manutenção ao longo do ciclo de vida do sistema onde o produto vai ser usado e não o ciclo de vida de desenvolvimento do produto tá tchan vamos lá então aqui Elias pegando aquele teu gancho isso aqui é um mapa do que o laboratório se atreve a pesquisar e ensinar então se você olhar lá em cima eu tenho o que as melhores práticas reconhecem como sendo a divisão coerente do ciclo de vida de um sistema complexo então envolve preparação e conceito desenvolvimento pesquisa e desenvolvimento produção e manufatura a fase de serviço e operação eventualmente uma modernização aqui no meio e uma fase de disposal lógico que isso aqui não está proporcional ao tempo que leva porque de repente isso aqui leva seis anos isso aqui pode levar no caso do B52 a expectativa são 84 anos de serviço aí 84 anos você acha que o engenheiro da Boeing lá em 1950 e pouco ele estava achando que o avião dele ia voar 2040 and beyond né eu tive um dos laboratórios mais legais que eu já conhecia é o Air Force Research Laboratory que fica lá em Dayton e fica do lado de onde ficou a FIT onde eu fiz o meu mestrado o ano passado no Air Space Congress que esteve lá em Estocolmo o cara que abriu o congresso foi um um general duas estrelas que é o diretor do Air Force Research Laboratory ele falou um monte de coisa lá de pesquisa isso, aquilo stealth não sei o que não sei o que lá e tal e aí eu fiz uma pergunta para ele a respeito de suportabilidade porque o laboratório dá muito apoio para o AFIT nos projetos de pesquisa eu mesmo fiz uma parte da minha tese lá relacionada a repartidão de combate em aeronave em ABDR o cara ele falou ele falou very good question aquele americano é americano é cheio de só faltou ele contar uma piada antes de ele ele falou não existe nenhum navio da marinha americana que seja mais velho do que qualquer B52 isso aí é é é bom mas vamos ao que importa aquilo lá em cima é o quando naturalmente que os problemas que mais importam ao longo do ciclo de vida são os que vão acontecer na mão do operador certo agora boa parte dos problemas que acontecem no operador podem ter raiz aqui para dentro e outra tem problemas aqui dentro para garantir suportabilidade aqui então isso aqui mapeia no horizonte de tempo do ciclo de vida onde os problemas ou as iniciativas de pesquisa e desenvolvimento podem acontecer é pretencioso da minha parte achar que eu sou capaz de mexer com tudo isso mas é o escopo do laboratório aqui no canto na coluna eu tenho o que é considerado pelas melhores práticas e pela literatura o principal checklist de suportabilidade para sistemas complexos que são os elementos do integrated logistic support tá então aqui eu tenho manutenção suprimento mão de obra treinamento ferramental equipamento dados técnicos recursos de computador instalações infraestrutura embalagem manuseio estocagem transporte sustaining engineering que é um negócio meio tricky de traduzir mas eu chamo de engenharia de sustentabilidade design influence e product support management então isso aqui tem a pretensão de ser um checklist que é cobre os problemas de suportabilidade então isso aqui representa o que então eu tenho quando o que é o mapa do escopo de atividades do aerolog lab o como para muitos casos é através de ferramentas de engenharia de sistemas então se eu tenho um requisito aqui através de engenharia de sistemas eu acabo transformando esse requisito num produto ou num serviço que vai garantir que aquele requisito seja atendido tá então isso aí agora de novo se isso começar aqui com um cara que tem conhecimento é uma coisa se começar com um cara que não tem conhecimento disso é outra completamente diferente tá projetos recentes em desenvolvimento pelo laboratório esses dois aqui são dois alunos do PE turma 22 que defenderam tese comigo um lida com gerenciamento e como evitar-se problemas desnecessários de obsolescência muito embora obsolescência vai ocorrer de qualquer jeito tá e um deles trabalhou com imaturidade nos fatores de confiabilidade disponibilidade manutenibilidade e suportabilidade no desenvolvimento de sistemas complexos tá tem um aluno da turma 25 que acabou de ir lá para Gavião Peixoto que falou Abrão eu quero lidar com no fault found a gente percebeu que na verdade o que ele tem que lidar é com fault isolation management se ele trabalhar com o problema do ponto de vista de desenvolvimento se ele trabalhar com o gerenciamento do problema que acontece em serviço são outras considerações a bem da verdade nós não fechamos ainda o projeto de pesquisa dele se ele vai ficar mais para o desenvolvimento ou mais para o pós-venda e o que pode ser feito com o sistema legado que já foi desenvolvido de repente com um fault isolation capaz disso tá dadas as deseconomias de escala eu preciso fazer contratos inteligentes e para fazer contratos inteligentes eu preciso entender o problema tá então para entender o problema ele tem que entender só tudo dessas considerações para na hora de comprar comprar a principal métrica logística de qualquer sistema desses que é a pronta resposta tá a pronta resposta pode ser traduzido para despachabilidade na aviação comercial tem considerações a serem feitas outra área importante a parte de integrated vehicle health management então aqui envolve desde remaining useful life IVHM propriamente dito a parte de predição condition monitoring estudo de vida em fadiga e uma série de outras coisas a parte de programação da manutenção preventiva dado que eu tenho dados de desgaste cada vez mais disponíveis e mais inteligentes é uma das dos olhares para o futuro espera que eu tenha um plano de manutenção para cada tail number por quê? porque eu vou saber qual é a condição de desgaste de cada tail number hoje os processos de certificação não permitem esse tipo de coisa tá mas se a gente ficar olhando para trás a gente não anda para frente tá tenho dois alunos que estão lidando com como é que eu faço para desativar de forma ótima a frota de F5 e talvez entre aqui no problema porque eu posso desativar por decreto amanhã mas pode ser que sobrem milhões em suprimento pode ser que eu por decreto seja daqui a dois anos só que daqui a dois meses eu não tenho disponibilidade para cumprir a missão então como é que é a conta tá e pode ser que entre o gripen na história aqui e tudo isso que eu estou falando para um sistema vocês podem imaginar para outros sistemas tá aqui o último quadro semeador de discórdia que que eu tenho ali de novo as fases do ciclo de vida eu tenho conceito eu tenho pesquisa desenvolvimento manufatura você vê que operação e suporte manufatura tem um overlap ali função de que os primeiros aviões são vendidos quando a linha de produção ainda está aberta tá e eu tenho características de desenvolvimento então a implantação dessas frotas acontece mais ou menos nesse intervalo pode ir mais pra lá ou mais pra cá conforme o sistema aqui não tem a pretensão de ser preciso a esse ponto existe um desenvolvimento interno que espera uma curva de maturidade de taxa de falha comportamento de falha comportamento de disponibilidade comportamento de manutenibilidade aqui não basta eu entender quais são as taxas de falha dos componentes aqui não basta eu entender qual é o comportamento da taxa de falha do componente que era utilizado num sistema e agora está integrado em outro tem que ser isso mais as idas e vindas da manutenibilidade que vão eventualmente resultar em disponibilidade é fácil fazer isso durante a fase de conceito? não mas tem uma série de ferramentas para serem utilizadas aqui? principalmente requisitos dado que os sistemas são complexos é de se esperar que os primeiros aviões entregues ainda não respondam de acordo com as metas só que provavelmente esses sistemas foram vendidos de acordo com as metas e isso pode resultar problema na mão do operador isso aqui é um quadro considerado super simpático agora vem a realidade então aqui seria a maturidade dos fatores eu estou chamando de fatores de confiabilidade mas envolve mais do que única e exclusivamente confiabilidade o problema é que nem sempre essa curva começa aqui às vezes a curva começa aqui para frente em alguns casos ela começa aqui mas ela tem um comportamento significativamente tardio em relação ao operador e o operador recebe um sistema imaturo do ponto de vista de confiabilidade receber o sistema imaturo do ponto de vista de confiabilidade implica incerteza em relação às métricas de despachabilidade aí o cara que montou uma rede para que teoricamente ele seja capaz de cumprir com 5 aviões ele percebe que ele vai precisar de 15 aviões para cumprir aquela rede não porque ele fez a conta errada mas porque o sistema que ele comprou não está respondendo do jeito que ele comprou pode chegar o caso de um avião que é histórico nesse aspecto que foi declarado maduro em 1974 foi o F4 o Phantom tudo bem que a USAF aposentou o último Phantom ano passado mas o início da desativação do Phantom começou em 81 ou seja ele foi declarado maduro quase ou então pior o AMX que não vai ficar maduro nunca nunca o AMX não vai voar maduro nunca ele está num processo de modernização ele foi modernizado porque ele não tinha maturidade e vai continuar imaturo porque teve corte de orçamento idas e vindas não acompanhar a Itália uma série de coisas que não vale a pena entrar no detalhe da discussão então as discussões do laboratório em boa parte delas quando a gente sai dos problemas que acontecem aqui dentro e migra para os problemas de desenvolvimento implica entender como fazer com que essas setas se movam de preferência para cima e para a esquerda e não o contrário agora independente dos esforços e de cultura geral e o que quer que seja alguma incerteza natural que aconteça porque a gente está falando de sistemas complexos então aqui aparece a espinha dorsal do curso que está sendo desenvolvido com mais carinho e mais atenção no laboratório que seria um mestrado preferencialmente profissional porque o ITA ele é repleto de ITICES que são as coisas do ITA o ITA tem as coisas do ITA e o ITA é gosta de lidar com TRLs mais baixos o que é TRL Technical Readiness Level é nível de maturidade tecnológica então é mais pesquisa pura e tudo mais agora não tem como falar de logística com pesquisa pura logística tem que entregar alguma coisa então é mais adequado para o laboratório um mestrado profissional do que o acadêmico o que muda? do ponto de vista da dificuldade do nível técnico não muda nada a única coisa que muda é a abordagem em relação aos resultados hoje hoje isso aí não está redondo hoje isso aqui está sendo oferecido dentro do mestrado acadêmico então você tem algumas disciplinas que são estruturantes e o recheio vai depender do problema de cada um dentro daquele espectro se o cara é um cara de TI ele vai desenvolver boa parte das disciplinas dele ligada a parte de programação de análise de dado fusão de dado a parte de enfim se o cara é um cara mais de manutenção e engenharia de repente ele vai lidar mais com a parte de programação de manutenção ou até usar alguns algoritmos para desenvolver isso aí e assim por diante então aqui tem sugestões de recheio para cumprir os créditos todos para sair com o mestrado a última disciplina ela envolve uma série de ferramentas para gerenciar uma frota então dá para perceber que dá para customizar isso aí para qualquer coisa dentro daquele espectro sugerido aqui algumas análises e cálculos que permite uma série de outputs que são importantes como é que eu vou colocar isso aqui a lora que não é uma loira é uma lora de level of repair analysis por que que é importante uma lora para o operador se você vai contratar a manutenção ele lança de você entender como é que a coisa está estruturada tá boa parte das análises de nível de reparo que eu tive oportunidade de fazer e de estudar realmente aparece uma tendência para certas contratações mas em alguns casos principalmente nos sistemas de defesa tem algumas capacidades de níveis de manutenção que a força que vai utilizar aquele sistema quer segurar quer segurar não por economia porque provavelmente vai custar mais caro mas por ter flexibilidade na hora de operar então em busca de pronta resposta paga e não bufa né porque vai custar tá lora análise de reparo é você via de regra tem três níveis de manutenção para suportar um sistema desse você tem o nível orgânico nível intermediário e o nível o terceiro nível que é o nível industrial tá então nos aviões ali dos cinquentas e sessentas você tinha bem definidas as tarefas de manutenção de cada um desses níveis e como você tinha muitos aviões é você operador principal milenar de defesa mas mesmo na comercial você montava as suas oficinas para fazer isso em alguns casos você montava a sua oficina para fazer inclusive manutenção de terceiro nível porque os aviões tinham a estrutura do avião tinha manutenção de terceiro nível a cada sei lá um avião militar aí a cada duas mil horas de voo um avião de caça você tinha que desmontar ele inteirinho e montar de novo era uma inspeção chamada de Heran tem o equivalente na aviação civil que eu não sei decor né pô o avião ficava dois anos parado para fazer essa os aviões mais modernos por causa de precisão em sistema de manufatura por ter stringage espalhado pelo avião você entendeu o comportamento de desgaste você não precisa mais fazer isso então a análise de nível de reparo é uma conta que você vê quanto custa a opção de estrutura de suporte então se você tiver uma estrutura de suporte onde todas as suas oficinas vão ser suas vai ter um custo para montar as oficinas e vai ter um custo para fazer manutenção nas suas oficinas você pega o custo total aí você compara esse custo total com o custo de de repente terceirizar alguma delas os dois extremos seria eu faço tudo o outro extremo seria eu terceirizo tudo tá então é mais ou menos análise de suportabilidade você teria que entrar no desenvolvimento do conceito de suportabilidade para encontrar os dados que implicam na análise de suportabilidade mas não tem como você vai ter que ver toda a parte de manutenção toda a parte de suprimento toda a parte de mão de obra toda a parte de treinamento toda a parte de ferramental toda a parte de dados computadores infraestrutura só tudo exatamente exatamente o acompanhamento e avaliação de confiabilidade implica aquilo que digamos que a indústria falou assim olha eu estou te entregando o sistema até aqui eu ponho a mão no fogo e nós vamos contratar eu contrato e eu garanto eu garanto eu pago multa e o caramba daqui até aqui eu não sei o que vai acontecer os meus estudos todos indicam isso aqui mas aqui a gente vai ter que compartilhar alguns riscos tá aí esse acompanhamento de risco precisa ser feito por um time competente dos dois lados tanto do ponto de vista da indústria quanto do ponto de vista do operador pra quê? pra não passarem-se cinco anos e você saber menos do que você sabia quando o primeiro avião foi entregue entendeu? porque tem uma parte que o operador se convidado a participar tá a partir de maintenance que eu já expliquei fleet deployment é uma coisa que são contas que estão sendo feitas pro KC390 ele vai operar só do galeão? ele vai operar do galeão e dos afonsos? absurdo a gente tinha uma frota de C-130 no galeão e outra nos afonsos você duplica toda a infraestrutura pra ter duas bases é um... bom enfim aqui uma parte de e-maintenance no que diz respeito a engenharia pra que eu coloque um sensor de vibração no rolamento pra que ele acenda uma luzinha a hora que ele tiver pra quebrar até a parte do e-business que é quanto que isso vai implicar no meu relacionamento com o fornecedor com a SD SKF que fornece o rolamento tá passando por coisas mais calculáveis uma boa parte disso é o que a gente trata lá no laboratório né onde entra RCM prognóstico manutenção baseada na manutenção baseada na condição e uma série de outras coisas tá agora isso aí também esses estudos assim como aquele aquele espectro ele tem que saber em que fase que o sistema está do seu desenvolvimento tá concluindo ao invés de somente educar o mantenedor a se tornar um desenvolvedor que de novo não vai acontecer né se você se formou mantenedor você vai ser mantenedor você não vai ser desenvolvedor né lógico que você pode trabalhar no time de desenvolvimento é louvável que haja esse tipo de interação tá o aerolog lab está alinhado com a perspectiva do CDIO no que diz respeito a suportabilidade focado principalmente em treinar e educar os desenvolvedores a pensar entender agir e desenvolver a área de manutenção tá então o papel do aerolog lab está fortemente não tem nenhuma atividade de pesquisa que possa acontecer no aerolog lab que não tenha um retorno inconfundível com a graduação tá isso deve levar a mão de obra capaz de inovar desenvolver integrar e gerenciar engenharia logística para sistemas complexos aeroespaciais não só para o desenvolvimento do produto mas para o ciclo de vida inteiro tá com responsabilidade de cuidar do sistema até aposentar o nosso produto aqui é propaganda tal manpower able to innovate research and learn with their partners ou seja eu não vou conseguir fazer isso sozinho o laboratório não consegue fazer isso sozinho ele precisa da indústria precisa da força aérea precisa da comunidade acadêmica para que isso aconteça entregar entregar pesquisa acadêmica sólida e respostas em engenharia logística dentro de um contexto de ganha 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 pessoal é a mensagem eu me empolgo tá vocês devem ter percebido né então eu meio que não deixo ninguém falar mesmo mas a ideia é trocar uma ideia a respeito de tudo isso que eu falei tá certo obrigado pela paciência de vocês